As festas do mundo duram um dia, outro dia se calhar tristeza, amargura, brigas, contendas, aqui não, começamos em festa e terminamos em festa. Havia muitos de vocês para nos ensinar, mas quem sabe no tempo antigo a mente cigana vivia muito que o homem manda, o homem diz, o homem tem que ser e na Bíblia não incide isto. A Bíblia diz que o homem é a cabeça não para mandar, mas para dirigir. Dirigir não é força, dirigir é ensinar com ansiedade e com humildade. Por isso, esta mulher foi feita da costela de Adão e Deus lhe dizia, ela é um pouco menor que tu, mas não tem que ser pisada, mas também não tem que estar sobre a tua cabeça. Temos que aprender e saber que o homem é o chefe de família. Efésios 5, 22, eu vou ler alguns versículos. Deixem-me ler a Bíblia, porque a Bíblia fala melhor do que eu. Vós, mulheres, submeteis a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos e mães, as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Verso 31 diz, Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois, uma só cá. Grande é este mistério, mas eu estou falando em relação a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular ama a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Amém? Amém! Bom é ouvir a palavra de Deus. E eu aprendi aqui uma coisa muito bonita. Quando um marido quiser perguntar como tratar a minha esposa, aprendes nesta palavra que como Cristo tratou a sua noiva, assim o marido deve tratar a sua esposa. Entregando-se por ela, sofrendo por ela, dando a vida por ela, lutando por ela. E a noiva ou a esposa pergunta como tratarei eu o meu esposo, ao meu noivo, como a noiva trata o esposo, assim deve ser a mulher ao marido. Honrando, reverenciando, respeitando em todo momento até que ele venha. Amém! 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 Eu quero publicar-te esta canção E com o meu amor isso envia o salão E clina os teus ouvidos, vai Para ouvir-te a minha oração Eu quero agradecer-te a ti Porque eu nasci para te saber Jesus, tu guardas a minha vida E também guardas a minha família Tu guardas a minha vida A minha causa, a minha família Tu guardas a minha vida A minha causa, a minha família Oh pai, tem pena de mim Tem pena de mim Eu quero agradecer-te a minha vida Eu quero agradecer-te a minha vida Que amor tão grande Que amor tão grande Eu quero agradecer-te a minha vida 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 Te amo, te amo, Jesus, te amo Te amo, Jesus, te amo Te amo, Jesus, te amo Te amo, te amo, Jesus, te amo Te amo, Jesus, te amo Te amo, te amo, Jesus, te amo Te amo, Jesus, te amo Te amo, Jesus, te amo Quero tocar em ti, quero tocar em ti, oh minha mano Te amo, te amo Jesus, te amo Te amo, Jesus, te amo Te amo, Jesus, te amo Quero tocar em ti, oh meu amado Quero tocar em ti, oh meu amado